A violência contra pessoas LGBT cresceu no Brasil em 2016. Dados do Grupo Gay da Bahia, que anualmente elabora o relatório de assassinatos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil, apontam que 340 pessoas foram mortas em crimes de intolerância motivados pela LGBTfobia. A reportagem é de Vanessa Nakazato. Dados preliminares do relatório de assassinatos LGBT no Brasil, feito anualmente pelo Grupo Gay da Bahia, mostra que 340 pessoas foram mortas por LGBTfobia em 2016, 11 mortes a mais do que em 2015. Isso representa um assassinato de LGBT a cada 28 horas. A maior parte das mortes ocorreu em via pública, por tiros, facadas, asfixia, espancamento e outras causas violentas. Nós temos que relatar os vários casos que aconteceram. Por exemplo, nós podemos lembrar de casos. A maioria dos casos são sempre a mão amarrada para trás. Eles amarram uma perna, ou a perna direita ou a perna esquerda, eles fazem com requintes de cura. Eles espancam, sempre querem maltratar. Se a gente for fazer uma análise desses 340 casos, é sempre com requintes de perversidade. O Nordeste liderou o número de casos em 2016. Mas o levantamento aponta que casos graves também aconteceram em outras regiões do país, como no Amazonas, com 29 mortes. Para Simi Laha, além do machismo e conservadorismo, a impunidade dos crimes contribui para o aumento da violência contra LGBTs. Falta também tipificar o crime de LGBTfobia. Para o Legislativo, nós não somos cidadãos e nós não somos reconhecidos como tal. Os poderes públicos, ainda de uma maneira tímida, mas eles têm tentado construir algumas ações. Mas o Legislativo brasileiro é completamente omisso. As escolas, elas se negam a fazer qualquer debate de gênero, de sexualidade. E a gente não está falando que tem que ir para uma sala de aula e ensinar o que é gay e o que é lésbica. Não, a gente está falando de ensinar o respeito. E não são só os LGBTs que são agredidos por seu gênero ou opção sexual. As pessoas que apoiam e defendem a população também são alvos de violência. Segundo Simi e Marcelo, o caso do ambulante Luiz Carlos Ruas, espancado até a morte na noite de Natal, numa estação de metrô em São Paulo, por defender uma travesti, é apenas mais um de muitos que não são noticiados no país. A gente costuma dizer que a homofobia, a transfobia, ela não atinge só quem é LGBT, quem é homossexual ou transexual. Ela atinge todo mundo que está ao redor. Então a sociedade padece quando a gente tem ação de homofobia e transfobia. Segundo Marcelo, a ação do poder público é fundamental para combater o preconceito. Nós não temos ainda a coordenadoria LGBT em cada prefeitura. É importante que os prefeitos que estão tomando posse agora se preocupem em ter uma política pública contínua à população LGBT. Em 2017, acredito eu, a gente vai ver muito mais ação de rua da população LGBT. Porque a gente não vai aceitar recuar. Mesmo que eles venham com esse discurso de ódio, com esse discurso conservador, a gente vai cada vez mais para a rua. A gente não vai sair das ruas. Como forma de combater o machismo e a misoginia em nosso país, as mulheres estão usando a arte. A luta das mulheres se manifesta através dos pincéis e das telas, ou das letras de rap. Você conhece agora a Issa Paz e a Linoca. Linoca é artista visual. Há dois anos passou também a se retratar nas suas obras. E se sente linda. Mas nem sempre foi assim. Teve uma situação de um menino dizer para mim que mulheres de cabelo liso eram mais bonitas que mulheres de cabelo cacheado. E aí, por o processo de usar chapinha, de alisar o cabelo, já houve... Eu lembro de ter tentado usar, apesar de ser uma mulher negra de pele clara, tentar deixar a pele mais clara, usar maquiagem, aqueles blushes, aquelas coisas mais claras, para deixar a pele dentro desse padrão. Foi depois de conhecer a arte de outras mulheres que defendiam o direito de serem como são, que Linoca passou a se aceitar e se gostar. Ter outras referências de beleza e de vivência, diferentes dos padrões impostos pela sociedade, mudou a forma de Linoca olhar para si mesma e para o mundo. Agora a situação se inverteu. É o trabalho dela que se tornou referência e tem transformado a vida de outras mulheres. Tem uma coisa de você olhar e você se ver no trabalho do outro e você falar, olha, eu sou assim, eu sou bonita assim, né? Alguém está falando de alguém que é parecido comigo ou de alguém que é como eu. É uma coisa de dar representatividade, você olhar e se ver ali no trabalho da outra pessoa. ICMC integra a dupla Rap Plus Size, que canta sobre gordofobia, machismo, assédio e empoderamento feminino. Não preciso da boutique, do aplique nem malhação, preciso de nutrição para a mente e para a alma, não assino a tititi, odeio a veja e a cláudia, não quero instrução para perder peso nem regime, porque o regime é militar e de pensar já virou crime. Isso é a conta que recebe dezenas de mensagens nas redes sociais de pessoas dizendo que as letras de suas músicas as encorajam e fortalecem por saberem que não são as únicas a passar por determinadas situações. Eu recebi uma mensagem outro dia, não foi nem de uma mulher, foi de um homem gay, gordo, que passava por muitas humilhações desde a época da escola e ele já pensou em suicídio mil vezes, mas quando ouviu o nosso som ele sentiu que não era isso, que ele não precisava se matar, que eram outras ideias, que ele não tinha que se moldar ou se mudar ou se enquadrar, ele podia ser ele mesmo e ele veio agradecer dizendo que a gente mudou o pensamento dele, que ele nunca mais ia pensar em suicídio. Para quem ainda tem dúvidas, as artistas afirmam que a arte tem sim o poder de gerar reflexões e mudar atitudes. Aconteceu a segunda virada feminista, as diversas marchas que têm acontecido, todas essas atividades que vão acontecendo também, muitas surgem por conta dessa união dessas mulheres que se fortalecem e que levam a arte, seja na música, seja no grafite, seja na pintura, seja nas artes cênicas, que também é uma ferramenta muito importante. O Rap Plus Size é uma ideia que eu e a Sarah tivemos para colocar nossas vivências e bater de frente mesmo contra as opressões e dizer que a gente não se importa de ser gorda, de estar fora dos padrões, porque a gente tem o nosso próprio padrão, a gente não segue nenhum padrão. Não vou abaixar a cabeça para vacilão, não vou retroceder minha voz, não vou falhar na minha missão, não serei omissa a opressão que gera submissão, vou para frente e vou para cima, pois quero revolução. Eu quero evolução igualitária e libertária, não quero aproximação de mente vazia e sedentária. A nossa próxima reportagem mostra como o mundo do trabalho é dinâmico. Mais de 10 anos depois do surgimento da dança do passinho nas comunidades cariocas, um grupo de jovens conseguiu ser reconhecido como profissionais nesse tipo de dança e conquistou o primeiro registro da categoria, o DRT. A reportagem é da Clara Araújo. Agora é oficial, dançar passinho é uma profissão reconhecida. Essa é a conquista de um grupo de jovens cariocas que foi atrás do sonhado registro profissional. As outras categorias de dança já têm esse processo de avaliação e obtenção do DRT. Então, reconhecendo o passinho como uma dança autêntica, carioca, e também, enfim, em volta de critérios, de passo, nomenclatura, tem toda uma história. A gente, conversando junto com os meninos, eles me encubiram dessa missão. Falaram, Hugo, a gente quer ter o nosso DRT. Foi muito gratificante poder tirar o DRT. Me sinto um dançarino realmente profissional. Pô, muito, muito bom. A prova foi meio difícil, fiquei nervoso, confesso. Mas, deu tudo certo, graças a Deus. Da vontade do grupo de dançarinos até a conquista do registro, foram alguns passos. Um caminho que emocionou quem já vive do passinho há algum tempo. Eu me vi jovem, querendo realizar um sonho de ser um dançarino profissional. E me vi mais importante de estar avaliando os nossos novos profissionais. Porque o passinho tem crescido para isso. O passinho nasceu na favela, para nós de comunidade podermos ter um emprego. Esses meninos poderem trabalhar com o que eles sonham também. A gente já fez teatro municipal, eu já fiz Londres, Nova York, Suíça. Isso tudo com a minha dança, o que muita gente aqui não tinha o costume de dar valor. O passinho é uma dança nascida nas comunidades do Rio de Janeiro há mais de 10 anos. O reconhecimento dos dançarinos como profissionais ajuda a abrir portas e a fortalecer a cultura do funk carioca. Quem olha o passinho, vê ele vindo da favela, acha que nunca vai subir como outra dança aí, como um tango, uma salsa. Mas a gente pode mostrar para todo mundo que o passinho não é só uma dança simples. Que é uma dança que vai quebrar fronteiras e vai além do além. Os meninos já se identificam como artistas com muita tranquilidade, até porque a produção deles é uma produção contínua. Todo dia eles treinam, todo dia eles gravam clipe, todo dia eles fazem música, todo dia eles estão postando vídeo na internet, todo dia eles estão se comunicando de uma forma diferente, estão participando dos bailes na cidade. Então já fazem parte da cultura local. A conquista do registro profissional como dançarinos do passinho ampliou ainda mais os horizontes de quem já faz da dança seu estilo de vida. O passinho é da gente, pô. O passinho é carioca, é do Brasil, é da gente aqui. A gente tem que valorizar a nossa dança. Tem muito ainda para evoluir, mas nós estamos aí para também colocar a cara, entendeu? Não vamos ficar para trás não. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou a denúncia de estudantes que estão sendo perseguidos na justiça por terem se organizado para participar de um ato contra o governo Temer. Viu também o relato de pessoas em situação de rua que dizem ter sido expulsas do Parque da Moca, no mesmo dia em que João Dória lançava o programa Cidade Linda. E o trabalho de mulheres que usam a arte para combater o machismo e a misoginia. A gente volta na semana que vem com reportagens que você só vê aqui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho